O que é o velho? Por que você não coloca? Por que não coloca as minhas fotos do carnaval aí? Coloca as minhas fotos do carnaval pra turma ver aqui. Vê aquela boca torta, assim, ó. Oi, põe a foto aí, Joneta. Pega aí no perfil da dona Roseli. Não, põe a minha foto. Não, não. Põe a foto da dona Roseli, ela cortando a cara do velho, porque ela não queria queimar o filme. A dona Roseli maquiada no carnaval, beijamim. Ô, Clébão, você acha que a dona Roseli cortou de propósito? Claro, claro. Por que é que quer sair do lado desse traje? A dona Roseli já tem vergonha, já, de ter um marido desse, né, beijo? E outro, os caras tão atirando aí na dona Roseli há muito tempo. A Roseli já tá ligada. Não perdi a dona Roseli? Atirando? Ah, os caras tão atirando na dona Roseli há muito tempo. Esse velho vai cair logo, logo, esse trouxa. Então, se eu fosse a dona Roseli, mas já tava em outra, já carnaval agora, ó, vixe. Isso aí é pegando geral, deixa eu ficar andando com esse trouxa aí de mão dada aí, isso é louco. Olha, beijamim, você tinha que fazer... O popô não vai lá, o popô, não sei, ele vai lançar, vai lutar. Devia fazer uma luta aí entre eu e o Crébio. Só pra mim morrer feliz, cara. Eu queria que você falasse pra mim no ringue, cara, mas queria mesmo que você falasse isso. Eu ia mostrar pra você. Ô, Johnny, ele tá achando a foto aí ou não? E por que não põe as minhas fotos? Vai pôr foto de errado. Estamos falando da dona Roseli agora, calma. Porque essa foto aí é emblemática demais, beijamim. Ela corta exatamente a cara do velho, mano. Olha lá, vai vir a foto. Aí, galera, se liga, ó. Olha lá, ó. Nossa, que vergonha. Ela corta a cara dele. Só dá pra ver que ele, pela boca torta, é a camisa do Trika. Olha lá, ó. Mano, ela deu um relo nesse comédia, velho. Ô, velho, é verdade, velho. E pior que ele tava posando pra foto, beijamim, porque ele tava olhando dando risadinha lá. Olha o sorriso lá. Olha lá. Caraca, velho. Foi sem querer ou foi proposital, velho? Eu não sei, beijamim, eu não vejo essas coisas. Eu vou questionar ela sobre isso aí, eu vou mesmo. Não, mas você tá vendo agora. O que você acha aí dessa foto? Foi proposital. Não quis que eu aparecesse do lado dela. Ô, Kleber, foi proposital ou sem querer? Não, foi proposital. Olha a risadinha do velho de trouxa atrás. Olha lá, mano. Olha, que ridículo. Achando que ia aparecer todo pimposo. Olha que... Não, e ela colocou a foto assim bem perto do rosto, tá ligado, beijamim? Que é pra não vazar mesmo e ter aquela nota de corte, tá ligado? Porque se ela coloca a câmera mais pra trás, beijamim, a dona Rosa, ela fez proposital. Porque se ela coloca a câmera mais pra trás, Klebão, se ela fosse cortar, ia aparecer a cara do véio. Então ela falou, vou colocar mais perto aqui e viu que ia dar recorte pra falar, pra ninguém ver que é esse comédia aí. É, e ela tá feliz, hein? Ela tava solta lá no carnaval, hein, velho? Olha o sorriso dela. E tem a ver a minha esposa agora aqui na trupe, velho? Agora o mano é o Pablo Marçal da economia. Você sabe tudo. Agora você sabe tudo de finança, você sabe de lei. Você tem que ser sincero. Você tem que chegar aqui e falar assim, ó. O meu departamento jurídico tentou dar um golpe na caixa. Ó, por exemplo, igual o golpe que você tomou no carnaval, porque você perdeu a dona Roseli no golpe da caixa e o cara falou... Você lá não responde, responde. Ó, o povo quer saber disso. Não, Marçal. Pablo Marçal da finança, mano. O povo quer saber se você já achou a dona Roseli. Você perdeu a dona Roseli no carnaval do Clube 9 de Julho ou não perdeu? Ah, rapaz, não perdi nada. Você perdeu ou não perdeu? Hoje eu recebo informações... Ô, Joneta, por favor, põe aí a mensagem aqui, ó. Recebi uma denúncia, Benjamin. E eu pergunto pra esse mau caráter, porque ele acha que eu invento as coisas. Então, eu trago provas aqui. Você perdeu ou não perdeu a dona Roseli no Clube? Ele corta o assunto e vira pro lado pessoal, Benjamin. Você perdeu ou não perdeu a dona Roseli no carnaval? Responde. Porque perdeu a mulher no carnaval, Clebão. Ela brigou comigo por causa daquelas mulataiadas lá. E depois está discutindo. Então, põe a mensagem na tela aí, Joneta, porque ele acha que eu estou mentindo. Vamos lá. Ó, o velho quando entorta a boca é porque ele está nervoso. Ele sabe, ele está perdidinho, Benjamin. Porque, ó, velho, eu tenho um dossiê da tua vida na minha mão. O dia que eu quiser te... Eu ligo no Fantástico e falo, ó, Maju, quer pegar um velho picareta do interior? Mano, você vai preso, velho. Então, tá aí a mensagem, Benjamin. Olha lá. Boa tarde, fala pro Mano, perguntar pro velho se ele achou a dona Roseli que ele perdeu no carnaval do Clube Nobre de Júlio em Dayatuba ontem. Eu tinha gravado ele perguntando por seguranças, procurando por ela, mas infelizmente perdi o vídeo. Ô, velho, isso o procede ou é boato? É fake news? Não, é verdade, Benjamin. Ela brigou comigo por causa da mulata lá e depois ela sumiu. Eu fiquei procurando ela lá, não achava mais. Vixe, nossa. Olha lá o velho goçando o chifre, Benjamin, você viu? Mas fizeram as pazes? Fizeram, claro. Fizeram hoje, ela curtiu o carnaval sozinha, trouxa. Ah, tava comigo, tá boa. Ô, dona Rosa, a senhora tá ouvindo, né? A senhora deu um perdido no velho no carnaval? Dei. Aí, pronto. Toma, velho trouxa. Valeu, dona Rosa, sou seu fã. Ele ficou me procurando lá há 20 minutos. Olha, em 20 minutos, solta no clube, a dona Rosa fez miséria. Olha o velho com cara de trouxa. Eu fui atrás do bloco dos mulatão. Os mulatão, ela foi atrás dos mulatão. Olha lá, ó. E o velho chupando o dedo lá, ó. Trouxa a cara dele. Pano o dedo. Eu sou seu fã, dona Rosa. Eu não tenho coragem de ler o chat. Vamos embora. Eu sou seu fã. Eu sou seu fã. Eu sou seu fã. Ô, eu sou seu fã. Nunca.